Olá, eu sou a Ana Carolina e é um prazer estar com você no dia de hoje para refletir na Palavra de Deus. Hoje, no dia 27 de abril, a Meditação Jovem leva o título O Homem que Não Sabia Mentir. Micaías respondeu Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser E isso falarei. 1 Reis 22, 14 Qual era a prioridade de um rei de Israel antes de sair para uma batalha? Afiar as espadas? Arrumar as flechas? Nada disso. O pré-requisito indispensável era consultar os profetas Afim de descobrir qual a melhor decisão a ser tomada. Foi exatamente isso que o rei Acabe fez antes de se unir a Josafá na guerra contra Ramote de Leade. Naquela ocasião, foram consultados cerca de 400 profetas. No entanto, não eram profetas fiéis. Eram bajuladores de plantão, papagaios de pirata, acostumados a dizer apenas aquilo que o rei gostava de ouvir. Naquela ocasião, disseram a Acabe, vá porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Parecia um bom conselho, não é mesmo? Porém, essas palavras não eram do Senhor e, consequentemente, levariam a um fim desastroso. Você gosta de ficar perto de pessoas que falam a verdade ou gosta de ouvir só quem diz o que lhe agrada? Tome cuidado, melhor é a verdade amarga do que a mentira doce. O agradável nem sempre é o mais saudável. Sorvete, por exemplo, é gostoso, mas não faz tão bem quanto o de ló. Cuidado para não ficar cercado de pessoas que bajulam você. Bajulação significa falar uma coisa e sentir outra. Experimente se relacionar com pessoas que discordam de você, que mostram os seus defeitos e querem o seu melhor. Quando a conversa dos reis estava quase terminando, Acabe se lembrou de que havia em Israel um ilúcio desconhecido que não sabia mentir. O nome dele era Micaías. O rei disse, Na presença do rei, Micaías declarou, Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelha sem pastor. O profeta de Deus não cedeu ao politicamente correto, mas falou unicamente a verdade. Isso lhe custou uma bofetada no rosto e a reclusão no cárcere. Em franca desobediência, Acabe foi para a batalha e acabou morrendo com uma flecha que ultrapassou os encaixes da sua armadura. Tome muito cuidado com aquilo que dizem para você. Não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Nos vemos amanhã.